A gente se conheceu há pouco tempo Mas a gente já está falando em casamento Tô correndo o risco sério de viver pra sempre com você Entre um e um milhão nasce um Adão e Eva Um Romeu e Julieta em meio a tantas guerras Mas quando se vale a pena o amor supera Não sou anjo da guarda, mas eu vou te proteger E se seu sorriso é o combustível pra eu viver Se você me pedir pra ficar pra sempre com você Nem vou pensar duas vezes pra te responder Você sabe que eu vou, vou, vou Pego minhas coisas e vou Ficar pra sempre, sempre com você Se você me pedir pra ficar pra sempre com você Nem vou te responder, você sabe por quê Eu simplesmente vou Eu largo tudo e vou Ficar pra sempre, sempre com você A gente se conheceu há pouco tempo Mas a gente já está falando em casamento Tô correndo o risco sério de viver pra sempre com você Entre um e um milhão nasce um Adão e Eva Um Romeu e Julieta em meio a tantas guerras Mas quando se vale a pena o amor supera Eu sou anjo da guarda, mas eu vou te proteger Esse seu sorriso é o combustível pra eu viver Se você me pedir pra ficar pra sempre com você Nem vou pensar duas vezes pra te responder Você sabe que eu vou, 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 pego minhas coisas e vou Ficar pra sempre, sempre com você Se você me pedir pra ficar pra sempre com você Nem vou te responder, você sabe por quê Eu simplesmente vou Eu largo tudo e vou Ficar pra sempre, sempre com você Oh, 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 oh